Ao meu lado agora o advogado Ulisses Lira, também engrossando as fileiras desse momento de apoio a um, podemos dizer, um espírito de mudança na OAB. O que é que te motiva? Te motiva e o que é que tu acha que motivou essa gama de advogados a estar aqui nesse momento para dar esse sim, para assinar essa carta? Boa tarde, Márcio Rangel, boa tarde a todos que nos escutam por esse portal de grande abrangência no estado da Paraíba, sobretudo em Campina Grande. Você falou bem, o que me motiva é esse sentimento de mudança, esse sentimento de renovação, é ver uma juventude engajada e após 27 longos anos de advocacia, eu me senti meio que na obrigação de me engajar, de participar desse movimento que toma conta de toda a Paraíba. Eu acho que a Paraíba e a advocacia paraibana passam por um momento difícil, mas um momento de esperança nas pessoas de doutor Paulo Maia e doutor Bruno Veloso aqui em Campina Grande, a gente encontra essa caixa de ressonância, essa possibilidade de efetivamente a advocacia se reoxigenar e a juventude fazendo esse movimento emocionante, me faz com esse tempo de advocacia voltar a participar do movimento da ordem. Quando você diz que a advocacia vive um momento de dificuldade, você tangencia essa realidade a quê? A falta, por exemplo, de identidade da própria instituição, de compromisso em assumir o seu lugar de fala no debate ou na proteção das prerrogativas dos advogados, em que cenário você consegue encaixar esse adjetivo forte que você usou em classificar o momento como um momento de dificuldade e de fraqueza da UAB? Não tenho dúvida, você foi muito feliz quando você falou das prerrogativas do advogado. O advogado, ele, no momento que eu falei de dificuldade, porque o advogado se sente meio que desprotegido no seu dia a dia, na sua atuação, quer seja nas delegacias, quer seja nos fóruns da vida, quer seja nos presídios, enfim, o advogado não encontra na atual gestão da UAB, a meu sentir, essa proteção. E daí a massa jovem da advocacia se insurge contra isso e clama por um novo momento, e clama por uma nova gestão e novos nomes. E esses nomes estamos incorporando o espírito da experiência de Paulo Maia no Estado e o trabalho e a vivência e a experiência do ainda jovem, mas já talhado, advogado Bruno Veloso.